Cerca de 10% das pessoas que tiveram Covid têm apresentado sintomas que duram de 4 a 12 semanas após a infecção. Essas sequelas têm sido chamadas de Covid longa e precisam ser tratadas. Já tem cinco meses que a Ana Gleice testou negativo para Covid após ter sintomas leves da doença. Mas até hoje ela não está completamente recuperada. A questão da queda do cabelo, a questão da falta de ar que eu ainda sinto muito, mesmo depois de meses que eu tive a doença. A questão também de uma dor na coluna que eu desenvolvi, que eu não sentia. Assim como ela, cerca de 10% das pessoas que têm Covid têm apresentado sintomas do vírus mesmo após negativarem. A Covid longa acontece quando mesmo depois de recuperada, a pessoa continua apresentando sintomas que duram de 4 a 12 semanas após a infecção. E as manifestações são as mais variadas, dependendo de cada caso. Nós temos alguns pacientes que após três meses ficaram sem retorno do olfato e paladar e eu tenho pacientes que já tem dois anos que não retornaram. Existem pessoas que têm um quadro de perda de memória, alguns pacientes que referem distúrbio do sono. Tem pacientes, por exemplo, e está na literatura também, pacientes que mudaram completamente o hábito de sono, passam a não ter mais sono, têm dificuldade de ter sono. Pacientes que passam a ter depressão e pacientes que têm o que a gente chama de fadiga crônica. O outro quadro da Covid longa é o quadro que a gente chama de alterações pulmonares. Eu tenho doentes, por exemplo, que têm falta de ar. Para os médicos, ainda é difícil traçar o perfil de quem irá desenvolver os sintomas prolongados e quais serão eles. Mas um estudo publicado na revista científica americana Cell aponta alguns fatores que favorecem o surgimento da Covid longa. O diabetes, a questão de alguns marcadores de autoimunidade também para isso, ainda é um terreno que eu diria assim, que ele ainda está muito desconhecido quais são as pessoas que efetivamente vão ter maior propensão. Mas uma boa notícia é que os cientistas já comprovaram que a vacinação diminui bastante o risco do surgimento dos sintomas, mesmo após a pessoa passar pelo período de quarentena e testar negativo, o que reforça ainda mais a importância de completar o esquema vacinal.